Outra coisa bacana que tem aqui na fomix deste ano são as coleções, olha o que eu encontrei. São réplicas em tamanho real do martelo do Thor, do óculos do Ciclope, tem mais cara, olha que incrível. Essa aqui é a arma que o personagem comediante usa no filme Watchmen. Diz aí, o que você coleciona? Na realidade eu coleciono um pouco de tudo. Estátua. Figuras de Dragon Ball Z, eu tenho figuras do Homem de Ferro, por exemplo, como essa. Da DC, da Star Wars, Marvel. Figuras do Batman, outros heróis, tem o Carrinhos, eu tenho praticamente de tudo, assim. Quando você começou a fazer isso, a colecionar? Eu comecei a colecionar action figure, que é a figura articulada. Passeando no shopping, eu vi um boneco lá que me agradou, comprei e desde então não parei mais. Desde quando você coleciona? Desde os cinco anos, desde quando eu vim da Itália. Há uns 20 anos. Como colecionador oficial há um ano e meio, mas como apaixonado e fã desse brinquedo há 32 anos. Tem uma coisa aqui que é muito rara? Sim. Nós temos aqui a linha Velho Oeste, também conhecida como Western. Então aqui nós temos o banco e também a delegacia do xerife, que são itens que têm 32 anos de idade. Aqui embaixo nós temos miniaturas de personagens de um RPG famosíssimo, que é o Final Fantasy. Aqui é uma tendência nova no mercado, que são as personagens tiradas e desenhos animados por produtos, famosos hentai. É uma tendência agora, tanto no Japão, na Europa e também nos Estados Unidos. E aqui são status de HQs raras, coleções limitadas. São peças customizadas, olha só. O Capitão América aqui está de roupa mesmo, é tecido, olha só. O cintinho, a calça, é tecido. E são os caras que colecionam que fazem esse tipo de coisa. Não é muito legal? Se olha de pé, é tudo perfeitinho. Não tem uma coisinha que você vai falar, ah não, está errado, né? Não, você não acha erro, absolutamente é perfeita a peça. Os detalhes do rosto, o brilho no olhar, é tudo sensacional, é magnífico mesmo. E é caro, isso aqui não é brinquedo para criança, com certeza. Acho que é legal ter um evento assim, que junte toda a galera para mostrar as coleções. Eu acho importante, porque hoje em dia nós temos uma carência terrível de eventos, de colecionadores. Então isso é muito importante para a gente, para divulgar e para mostrar o nosso hobby. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma